O surto da Book Friday foi real. Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você estiver de casa, puxa pra cadeira e senta aí, porque hoje é dia de unboxing. E assim, eu tô meio afoita já, porque eu tô gravando um vlog de Acosf, né? Aí tá aí tudo bem, só que assim, eu tô surtando muito com Acosf. Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, eu não sei quando esse vídeo de fato vai pro ar. Então eu trouxe aqui minhas compras da Book Friday, que vocês já devem saber que eu gosto de aproveitar essas promoções de livros importados, porque são pouquíssimas as vezes que eu realmente compro um livro em inglês que não está na promoção. Eu não tenho coragem de pagar tão caro. Belíssimo! E aí eu aproveitei basicamente essa promoção e comprei alguns livrinhos que eu tava querendo. Deixando claro que nessa Book Friday eu também comprei outras duas coisas. Deixa eu tirar essa caixa daqui. Eu comprei outras coisas que já chegaram, eu já abri porque eu sou ansiosa, tá? Então a primeira foi essa edição belíssima de Orgulho e Preconceito, da Antofágica, que assim, me deixou completamente destroçada, sem saúde. Assim, quando o livro tem um negócio desse jeito, eu fico com uma hype tão grande pra ler, sabe? Eu não tenho saúde. Esse livro tá impecável, belíssimo. Até tudo bem. Eu comprei outros dois livros em paperback. Então o primeiro foi esse aqui, que é o The Bone Witch. Ouvir um pessoal falando muito bem na gringa e aí fui pesquisar umas resenhas. E eu tô muito nessa vibezinha meio de... Essa vibe meio mística, de bruxa, assim. E comprei em paperback porque eu acho que ele nem tinha no hardcover. E é um paperback belíssimo. Ele é soft touch e ele tem um alto relevinho nessas partes douradinhas aqui. E eu tô muito curiosa pra saber sobre o que se trata essa história. É, a fundo. É uma trilogia, se não me engano, os três livros já foram lançados já em inglês. Então, tô muito curiosa pra saber do que se trata. E o outro que eu comprei, que já chegou também, que eu já abri, assim, meio aguentei. Foi Cinder, da Melissa Mayer. Assim, eu finalmente vou começar essa série. E eu tava precisando de um negocinho mais YAzinho. Pelo que eu saiba, é meio ficção científica, assim. E por que não começar com retellings da Disney, né, de princesas? Então, é um paperback muito bom. A Clara, se não me engano, tem todos já. E ele é... Ele tem o soft touch aqui e o alto relevo, assim, mais brilhantinho aqui no título e no nome da autora. Então, é um paperback mais cuidadinho, vamos dizer assim. Não é aqueles mais fraquinhos. E eu também estou muito curiosa pra ler. Tá, então vamos lá. Voltando pra caixa. Olha, o primeiro livro que eu comprei foi pura e unicamente por indicação da Alice. Porque eu vi ela surtando com esse livro aqui e eu falei, não, minha vez vai chegar. E ela chegou. Que é The Bonshard Daughter, da Andrea Stewart. É, pra ser bem honesta, assim, não faço ideia do que se trata esse livro. Essa foi uma das compras que eu realmente... Assim, se eu li algum dia a sinopse no site da Amazon, eu já esqueci. Mas eu acho muito difícil eu ter lido. Eu lembro que ela surtou muito nos stories do Instagram. E eu falei, nossa, amiga, que livro que é esse tal? Da espalha, The Bonshard Daughter, o segundo já tá na pré-venda e tal. E aí eu falei, quer saber, já que estamos aqui... E ela falou que é muito boa. E agora que eu vi que tem uma review da Sarah J. Maes aqui. Então, acho que vou gostar. Então, capa vermelha linda. Ah, o segundo já foi... já tá em pré-venda, como eu falei. E ele tem esse soft touch delicioso nessa capa. Só que é um soft touch... é, um soft touch. Ele não tem alto relevo no título, nem nada. E também, pelo que eu estou vendo... Ah, não, tem mapa. Nossa! Tem um mapão. Eu não sei se vai ser duologia ou trilogia ou série. Realmente, não faço ideia. The Downing Empire. Eu acho que vai ser uma trilogia. Mas eu vou pesquisar melhor. E próxima vez que eu vier falar sobre ele aqui, eu já atualizo vocês. Mas tô muito curiosa. Eu achei que esse livro fosse mais grosso. Mas ele é bem... Na linha, vamos dizer assim. O outro que eu comprei é de uma série também, que eu já tinha muita vontade de ler. Que é o quarto livro da série Witchlands. Esse aqui é o Witch Shadow, que é o quarto. Trust me as if my soul were yours. Eu quero descobrir logo pra quem que isso é falado. Enfim. Tô muito afim de ler também. E essa capa é belíssima. Se vocês ficarem ouvindo barulho, é a Ramona. Entrando nas caixas, basicamente. E vamos pra a segunda caixa que veio hoje. Talvez até fique em pedaços esse vídeo aqui. Mas eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não gosto de me manter... É... Guardando caixa. Eu não consigo. Eu não tenho esse autocontrole. Esse aqui, eu acredito que esse que veio aqui agora, é uma compra que eu fiz junto com o Rick. Inclusive, dica pra você que não quer gastar muito em Prime Day. Essas promoções, assim, de livros importados. Principalmente quando a leve 4, pague 3 e não leve 3, pague 2. É... Divida com alguém que também leia livros em inglês. Eu tô dividindo essa compra aqui com o Rick. Eu acredito que é essa, no caso. Não tenho certeza. Mas se for, Rick, já tô fazendo unboxing por você, tá bom? É... Tá. É... Vamos lá. O primeiro é o do Rick, que é o do Raven Boys. É o primeiro livro da série dos Garotos Corvos. Ai, belíssimo. Não, vou abrir, né? Não sou destruidora de unboxings pra ele. O segundo também é dele, que é o Can't Take That Away. Gente, que capa linda. Não parece o Troye Sivan aqui? Enfim. Rick, se você gostar desse livro, me fala que eu vou comprar também. A Cinto Saúde, já. Aí... Esse foi o surto. Que eu cheguei no momento que eu falei, quer saber? Já que estamos aqui... Jesus, esqueci. Por um instante eu achei que esse livro fosse hardcover. Mas basicamente, então, é o livro 4, se não me engano. É, Book 4. Da série Stormlight Archive, do Brandon Sanderson. Pra quem não sabe, eu já tenho o primeiro, que o Rick me deu. Me vendeu, na verdade. É, porque ele comprou todos os hardcovers, né? Daí eu falei, ah, quer saber? Me vende que eu sou o Cadela e vou ler. Eu comprei o quarto. Nessa compra que eu fiz junto com o Rick. Gente, que livro gigantesco. Veio a edição. Vocês estão entendendo? Ah, e esse aqui é o Rhythm of War, né? Eu falei que é o livro 4, nem falei o nome do livro, mas tudo bem. Nossa Senhora. Ah, temos muitas ilustrações. E é um paperback muito bom também. Ele é bem maleável mesmo. É, não sei. Eu tenho medo dessa série. Vou confessar que eu tenho medo. E por último, mas não menos importante. Nossa Senhora. O livro 2, de Stormlight Archive, que é o World of Radiance. Também paperback. Eu vou ter essa série inteira do Brandon em paperback, porque elas são muito caras os livros. E eu não comprei o terceiro, porque ele não ia bater com nenhum outro livro que eu tava querendo comprar, o valor. Então eu não comprei ele por agora. Gente, que paperback... Nossa, esses paperback acham uma delícia. Não é justo isso. Temos ilustrações também durante o livro. Se não me engano, no final também, pra ter alguma coisa, né? É, tem... Isso aqui que eu não faço ideia do que seja esse mapa. Mas enfim, falta só o terceiro, então, pra eu completar os quatro livros. Provavelmente na próxima Book Friday que tiver, ou que seja, essas promoções aí de Lab 3 Pag 2, tá? Eu vejo ele, porque eu não consigo comprar livro caro dessa forma, que não seja em promoção. Eu acho que foi uma ou duas vezes que eu realmente fiz isso sem estar em promoção. Mas por enquanto são esses que eu comprei. E é pra chegar mais. Pois bem, o resto das coisas chegaram ainda hoje mesmo. Não demorou muito, então, graças a Deus. Esse aqui veio num pacote rasgado, que na hora que o entregador foi entregar pra mim, escorregou. E aí, enfim. Só que não prejudicou os livros. Ai, meu Deus, tá. Tá bom. Belíssimo. O primeiro, então, é a Lovely War, da Julie Berry. Mas eu não tava com muita certeza, apesar de terem falado muito bem desse livro pra mim, eu não tava com muita certeza se ia gostar ou não. Então eu preferi pegar no paperback mesmo. E aí, se eu gostar, eu vejo se eu compro hardcover ou não. Mas basicamente é uma história contada pela deusa Afrodite e é uma coisa que eu sei. Se passa na Segunda Guerra, se não me engano. Segunda Guerra ou Primeira Guerra, eu não lembro agora certinho. Mas eu tô muito empolgada pra ler. Vem muito aí. E o próximo, que é um que eu tava querendo também há zilhões de anos, é o Bring Me Their Hearts, da Sarah Wolfe. Ele tá com essa capa nova, porque antes ele não tinha essa capa, era uma capa completamente diferente. Ele tá meio sujo, a capa veio meio suja, mas nada que um paninho não resolva. E, pra ser bem honesta, eu também não me lembro do que se trata. Mas eu lembro de ter gostado da sinopse, tava no meu estiliste, então fui. E ele é uma trilogia, né? Tem esses outros dois aqui, ó. É o Find Me Their Bones e Send Me Their Souls. Então, vamos ver se vem aí. Também tô bem curiosa e eu sei que é fantasia também, então não tem erro. E agora, finalmente, pra última caixa. Eu tô suando, tô morrendo de calor. Eu não sei o que vai restar de mim depois desse unboxing. Isso aqui, quem tá no grupinho do Telegram, sabe o quanto que eu tava querendo isso aqui. E eu tava só esperando chegar o Book Friday, porque eu falei, não, não é possível. Eu vi que ele ia entrar em promoção, daí eu falei, não. Se for um desconto maior do que eu já vi, esses livros aqui, eu vou aproveitar. Porque da última vez que eu tinha olhado, eles estavam... O preço mais baixo que eu encontrei foi R$280. E aí, dessa vez, eles estavam mais baratos ainda. Eles estavam por R$265, R$260. E eu falei, quer saber? Se não for agora, não vai ser nunca. Pois bem. Ai, como é que... Como é que eu vou tirar isso daqui agora? Get out de Rivia, aqui estou eu. Ai, meu Deus do céu. Eu comprei o box de The Witcher. Por quê? Porque eu tô afim. Tô afim de ler The Witcher. Não só por causa da série. Porque, né, temos ali o Henry Cavill sendo um gostosão. Interpretando um personagem muito massa. Não só por isso, mas também porque eu tenho curiosidade de saber como é que é a história. Ai, que legal. Os livros também vieram bem embaladinhos. Vamos ver. Ai, que lindo. Agora não vai sair os livros daqui? Ah, agora sim. Nossa senhora, tá muito calor. Tá, vamos lá. Então, o primeiro, o último desejo. Eu acho essas capas lindas, mais minimalistas, assim, com esses... Esses loguinhos aqui. Acho que é o logo do The Witcher, talvez. Não sei. Como eu falei, o único conhecimento que eu tenho da história é pela série, não pelo jogo, né? Então, isso meio suspeita. Nossa, belíssimo. Ai, a diagramação é muito tranquila. Ih, eu vou ler esses livros aqui rapidão. Uma cor aqui no lobo, aparentemente. O segundo é laranja. O terceiro é vermelho. O quarto é dourado. O quinto é prata. O sexto é verde. O sétimo é esse azul Tiffany maravilhoso. E o oitavo é no azul escuro. Nossa, lindos esses livros. Eu achei que eles seriam maiores, pra ser bem honesta. Mas, assim, 260 pra mim, oito livros hardcover, eu acho que foi um preço bom que eu paguei. É como eu falei, foi o preço mais baixo que eu achei até então, desse box aqui. Dessa edição desse box, né? Porque o outro, normalmente, tá mais barato. E eu vou aproveitar e vou pegar pra ler no que vem. Então, vem aí. Espero gostar. Porque eu já comprei o box inteiro, né? Se eu não gostar, eu vou ficar muito brava comigo mesma. Só que deixar isso muito claro. Porque eu não gosto quando eu invisto numa coisa. E aí, no final das contas, eu não fico satisfeita. Não gosto. E eu tô derretendo de calor. Enfim, gente, é isso. É esse o unboxing do surto da Book Friday. Gostaria de dizer que não vou mais gastar? Gostaria, mas vou tá mentindo pra mim mesma, né? Então, mas eu vou tentar dar uma segurada agora nos próximos meses. Justamente pra caso tenha mais alguma promoção, assim, mais pra frente, eu tenha dinheiro, de fato, pra poder investir em algum livro que eu esteja querendo, ou algo assim. E aí, vamos lá.